Olá minha rapaziada, e aí como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Devil Novaes cancelou a turnê que ele estava fazendo em São Paulo e no Rio de Janeiro e também rompeu a parceria com Murilo Soares, seu representante em São Paulo eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês logo após a vinheta aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, não sei se algum de vocês sabe, outro sabe aqui porque eu trouxe um vídeo aqui de Devil Novaes essa semana em que Devil Novaes estava fazendo um show em Osasco, em São Paulo e esse show foi interrompido aí faltando 12 minutos pra acabar o show e dessa vez também rolou outra coisa aqui de Devil Novaes em São Paulo também é que Devil Novaes resolveu cancelar sua turnê em São Paulo e também rompeu a parceria com a MS Produções as duas partes deixaram a nota lá em seu perfil oficial no Instagram é uma nota muito grande, então eu vou resumir aqui pra vocês em algumas palavras mas vocês podem ir lá ler a nota todinha lá no perfil oficial de Devil Novaes e também de Murilo Soares Então, na nota de Murilo Soares ele fala que mesmo cumprindo com todas as obrigações contratuais o artista Devil Novaes resolveu cancelar sua turnê aqui em São Paulo e que ele tem mais de 5 anos aí de histórico e tem mais 3 anos aí de parceria com Devil Novaes então Devil Novaes resolveu aí parar com a turnê em São Paulo e também Devil Novaes não faz mais parte da MS Produções que é de Murilo Soares e em nota o artista Devil Novaes falou que que desde o começo da turnê que ele estava fazendo em São Paulo e no Rio de Janeiro a MS Produções que é Murilo Soares não estava cumprindo com todas as obrigações contratuais e que estava tendo assim tipo que uma desavença e por isso ele resolveu acabar com a turnê e na nota de Devil Novaes também ele pediu desculpa a todos os fãs e que ele falou também que ele gosta muito de cantar por todos os fãs mas devido que aconteceu isso ele resolveu romper a parceria a nota ficou aparecendo aqui para vocês mas vocês também podem ir lá no perfil oficial de Devil Novaes e ler a nota todinha mas eu resolvi resumir essas duas partes aí para vocês vocês viram aí que nas duas notas rolou algumas assim contradições das ideias Murilo Soares falou uma coisa e Devil Novaes falou outra eu quero ver mesmo a opinião de cada um de vocês vocês acham quem está certo Devil Novaes ou Murilo Soares comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o comentário de cada um de vocês e também eu acho que o Murilo Soares ou Devil Novaes vai ver o seu comentário então seria muito bom você comentar aqui embaixo ouça bem as duas partes das notas vou falar aqui de novo para vocês Murilo Soares deixou claro que ele estava cumprindo com todas as obrigações contratuais e que o artista Devil Novaes resolveu cancelar a turnê em São Paulo e que ele já tem mais de 5 anos de história aqui em São Paulo e também tem mais de 3 anos mas não, eu falo 3 anos que tem aí de parceria com Devil Novaes e Devil Novaes resolveu cancelar aí a turnê e em nota o artista Devil Novaes deixou claro que desde o começo da turnê estava rolando algumas contradições das ideias e que a MS Produções não estava cumprindo com todas as obrigações contratuais eles deixaram correr com todos os fãs e foi isso que aconteceu basicamente foi isso aí que aconteceu nas duas notas eu como falei para vocês, deixei a nota aí para vocês lerem e também vocês podem ir lá no perfil oficial e conferir e como eu falei, vocês comentem aí o que foi que vocês acharam de tudo isso lembrando todos vocês também que o comentário é de responsabilidade de cada um de vocês gente, o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse se você gostou desse seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações e me sigam lá no meu Instagram que é arroba emersonisle lá você fica vendo todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube um abraço e até o próximo vídeo tamo junto